Como a colega Cristiane, diretora da seccional da educação Frisô, um dos pontos mais importantes é o plano municipal de educação, gente. O plano nacional, desde 2014, ele regulamenta, ele coloca para os municípios a regulamentação, a construção desse plano municipal que aconteceu no nosso município no ano de 2015. O plano nacional previa e prevê, e prevê, o plano nacional prevê que o plano municipal deveria estar em vigência desde 2016. E aí, tudo isso, toda a nossa luta que nós estamos fazendo aqui, de condições de trabalho, está dentro desse plano municipal. São as condições de trabalho, são os planos de carreira, é a formação dos profissionais, a questão das verbas, a gestão democrática. Precisamos acabar com essa questão dos diretores serem indicados politicamente. Sabe o que aconteceu e vem acontecendo historicamente? Diretores, não estou generalizando, uma parcela dos diretores que desviaram o dinheiro da APM. Cadê as investigações? O que aconteceu? Esse dinheiro, que nós somos contribuintes, a população, todos nós, investimos na educação, não está sendo retornado para as escolas. Ou se chega, foi desviado, isso é uma prova das APM, isso já foi denunciado. Certo? Como foi denunciado, ou tantas outras coisas. O relacionamento na alimentação é uma piora na qualidade. Portanto, se há dinheiro, por que a qualidade da alimentação caiu tanto? Por que há fracionamento? Por que há falta de alimentação nas escolas? Como as cozinheiras já denunciaram, os próprios professores? Há uma outra questão. O governo mente. O governo mente, quando diz para a imprensa e diz para a população que a nossa luta é só por reajuste salarial. É mentira. A nossa luta, o índice do reajuste é um das nossas pautas, sim. Mas a nossa bandeira principal são as condições de trabalho. Faltam as escolas, material escolar, faltam uniformes, faltam verbas, certo? As verbas foram cortadas mais pela metade da subvenção. Verbas de manutenção, que ainda não chegaram na escola, certo? Faltam coordenadores, faltam supervisores, professores de AEE, faltam inúmeras coisas. As condições estão sendo precarizadas. Se já na gestão anterior, as condições, os serviços públicos estavam sendo sucateados, nessa gestão há um aprofundamento dessa política neoliberal de sucateamento dos serviços públicos, certo? Bom lembrar também, bom lembrar também, há um movimento do senhor prefeito do governo de criminalizar o movimento dos servidores municipais da greve. Ele coloca como se os servidores fossem privilegiados, como se fosse o problema da cidade. Quero lembrar que as denúncias das catracas, as denúncias da merenda, as denúncias dos computadores, que foi fruto do maior escândalo de corrupção da cidade, foi a educação que denunciou muito antes isso tudo. A educação já vinha denunciando no Ministério Público, no DAE, no Conselho Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Educação. Isso desde 2012, desde quando nós começamos a denunciar a substituição de professores para os estagiários. Isso é uma luta histórica. Isso não é de hoje, é um processo. Outra questão. Nós recebemos uma denúncia que a senhora secretária precisa vir a público a esclarecer. Estão chamando, estão chamando, estão chamando vice-diretores, pedindo para entregar o currículo. Estes vice-diretores desempenhariam, e aí ela precisa esclarecer isso. Esses vice-diretores que são comissionados, que muitas vezes trabalharam na eleição, certo? São questões políticas. Ela precisa vir a público a esclarecer se a instituição lema irá formar esses vice-diretores para desempenhar os papéis dos coordenadores pedagógicos, certo? Porque nós temos um concurso em vigência em que os classificados estão esperando, tanto coordenador e supervisor. Inclusive há denúncias no Ministério Público. E até agora chamaram cinco coordenadores. A pergunta que não quer calar é, esses cinco coordenadores, que os professores, que a educação está lutando, reivindicando, pressionando há tanto tempo, a secretária chamou esses cinco coordenadores ou isso foi fruto de uma parceria com o Instituto Lema? Essa é a pergunta. Se o instituto privado, tem que ficar muito bem claro, esse instituto é um instituto privado, certo? É o instituto em que esse empresário, o dono desse instituto, ele é dono da Ambev. Ele é o cara, o sujeito mais rico desse país. É o sujeito que financia campanhas presidenciais. É a educação sendo tratada como mercadoria, certo? Nós não podemos permitir isso. Transparência, Secretaria Municipal de Educação! É necessário que a Secretaria tenha nítido que ela não pode passar por cima do Conselho Municipal de Educação, como tem feito. É necessário que ela não pode passar por cima do Conselho Municipal de Educação!